Olá meus amigos do canal terra bonita oficial hoje eu quero falar para vocês sobre as propriedades medicinais do figo do fruto figo aqui ó que eu tô mostrando para vocês como vocês estão vendo a tela aí ó o figo esse figo ainda tá verde né mas eu vou mostrar para vocês hoje que além da figueira né produzir o fruto figo que é uma delícia muito gostoso para fazer doces e muito mais sobremesas com figos a gente também pode usar as folhas do figo e fazer chá e se beneficiar com a nossa para nossa própria saúde então você quer saber fique ligadinho aí depois da vinheta eu vou mostrar para vocês os benefícios da das folhas do figo fique aí e aí gente ó o pé de fio como tá carregado de fio aqui ó carregado e esse aqui ó que já tá quase maduro é uma coisa mais linda e vai chegar ele aqui ó é carregado de figo e com esse ano aí vai dar bastante figos ó e esse aqui tá praticamente já é quase madura e carregado e quem gosta de figo aí deixa no comentário aí ver se gosta de figo e se gosta dos doces de figo bom então gente aqui ó o pé tá carregado é bastante figo ó e que bonito e tá ficando aqui esse filho aqui bom gente mas eu quero mostrar para vocês é os benefícios também das folhas das folhas do do figo é das folhas do figo essa folha aqui gente dá para você fazer um chá com elas eu vou ensinar daqui a pouco e eu vou falar para você como que você vai fazer o chá vou passar a receita certinho você fazer para não ter erro e para você ter benefícios aí com as folhas do figo mas antes eu quero mostrar para você quero falar para você que é inscrito no canal terra bonita ou que tá chegando agora no canal para se inscrever no canal terra bonita se inscreve lá deixa o seu joinha deixa seu like e não esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e com todos os seus familiares gente então para que que serve essa folha aqui do figo é para que serve ela serve para diabetes porque serve para quem tem diabetes diabetes porque ela já tem a folha já contém é uma quantidade bem grande bem alta de insulina que é uma insulina natural que a própria folha do figo produz então por isso que ela é ótima para quem tem diabetes fazer o chá dela também ela previne como contra ataques cardíaco é tá cardíaco quem tem problema no coração é para quem está acima do peso tá né tá obeso então ela é esse chá aqui ela serve ajudar bastante também ela é uma grande fonte de potássio a folha do figo e por ter uma grande fonte de potássio ela ajuda no controle da pressão arterial então a sua pressão que muitas vezes é desregulada e que você tem que ficar tomando remédio para a pressão então o chá da folha vai ajudar a regular né a sua pressão bom e como que você vai fazer o chá a receita a receita é o seguinte você vai pegar meio litro de água meio litro de água e quando essa água ferver quando tiver já fervendo a água você vai pegar três folhas frescas do jeito que você tirar do pé você só vai dar uma lavadinha na na folha e já vai por tempo nessa água fervente e são três folhinhas e deixa aquelas três folhas naquela água fervente por 15 minutos deixar cozinhar lá durante 15 minutos ela cozinhando e ela vai soltando as suas propriedades medicinais e depois é só tomar mas é de preferência é bom tomar esse chá em jejum então você você faz o chá de repente à noite por exemplo né e aí no dia seguinte antes de você tomar qualquer coisa tomar um líquido ou comer alguma coisa você vai lá e já vai tomar esse chá né essa xícara de chá que vai ajudar bastante na tua saúde aí gente mas observa como que tá carregada aqui e o pé de filho aqui ó a carregada aí gente ó o tamanho o tamanho desse filho aqui ó e eu tô contra o sol aqui e é só Então, gente, você que tem um pé de figo em casa aí, não é só os frutos que você pode consumir, não. O chá da folha também você pode consumir. Eu tenho um pé de figo plantado em um vaso, só que ainda não produziu. Mas esse que está plantado diretamente na terra aqui, está carregado. É isso aí, gente, eu vou terminando por aqui. Estou aqui nesse pé de figo. Então, se você gostou das nossas dicas, se inscreva no canal Terra Bonita Oficial, deixe aquele like, ative o sininho de notificações e até o próximo vídeo, se Deus permitir.